Você esperou e agora vai conferir Equipe Impacto Equipe Impacto Equipe Impacto Equipe Impacto Equipe Impacto Francisco Alves Paraná Equipe Impacto Desenrola, ótimo, joga de ladinho Desenrola, ótimo, joga de ladinho Apanhando, tão lançando, é solta, é bom pra meu nozinho Apanhando, tão lançando, é solta, é bom pra meu nozinho Qualidade, qualidade, força Equipe Impacto Equipe Impacto DJ Rodrigo Campos Festou Se 900 é louco, eu só aplode esse moleque, mano DJ RD Iago Gomes Dá um play aí Ganha 900 9, 0, 0, 8 O dia se foi A noite chegou Ela se prepara pra jogar O coração lindo Não quer mais amor Que compromisso não é sua praia Chega a 10 horas Ela liga pra amiga e pergunta qual vai ser a roupa 11 horas já sai fora Que meia noite ela já quer tá louca Ela escolhe seu alvo Ver quem vai tirar o batom da sua boca Equipe Impacto Equipe Impacto Equipe Impacto A dona na depressão tava Por causa de um filho da puta Superou Ela tá de volta mais uma vez Olha só o recadinho que mandou pro ex Tchau Não te quero mais Ouve meu mudão Você ficou pra trás É machado Tchau Não te quero mais Ouve meu mudão Você ficou pra trás É machado O dia se foi A noite chegou Ela se prepara pra jogar O coração lindo Não quer mais amor Que compromisso não é sua praia Chega a 10 horas Ela liga pra amiga e pergunta qual vai ser a roupa 11 horas já sai fora Que meia noite ela já quer tá louca Ela escolhe seu alvo Ver quem vai tirar o batom da sua boca Equipe Impacto Francisco Alves Paraná Desce um grito na boca Que pra boca Eu sou o carinha Pede confissar Dançar Paraná Desce um grito na boca Que pra boca Eu sou o carinha Pede confissar Desce um grito na boca Que pra boca Eu sou o carinha Na boca E já saiu de casa Na dimensão de ver a loucura Na depressão tava Por causa de um filha da puta Superou Ela tá de volta DJ Rodrigo Campos O que? Tchau Não te quero mais Ouve meu lugar Você ficou pra trás É machado Tchau Não te quero mais Ouve meu lugar Você ficou pra trás É machado Esse é o Rodrigo Campos Que balança os paletones Na felicidade Equipe Impacto Passou a ventaninha Me arrastou pra clandestina O curirim que tá tocando Começa de noite E termina de dia Passou a ventaninha Me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha Me arrastou pra clandestina A sove a daninha e me arrastou pra clandestina A sove a daninha e me arrastou pra clandestina A sove a daninha e me arrastou pra clandestina O curirim que tá tocando começa de noite e termina de dia Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina A sove a daninha e me arrastou pra clandestina A sove a daninha e me arrastou pra clandestina Equipe Impacto Equipe Impacto Equipe Impacto E quem é o Rodrigo Campos que balança os caridões Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Equipe Impacto Mete bala, só quer estoquei meu dinheiro Canal grande pra entra, me dar pra sua, só dá um peito Só dá peando todo rô no pingo, peando pra runtime a forneio Só quer estoquei meu dinheiro Tá de me abrindo, consщо... Só dá peande seu pinho no pingo Vai dá a bucetinha vai dá a bucetinha Vai dá a bucetinha doida pra roma dinheiro Vai dar a bucetinha vai dá a bucetinha Vai dá a bucetinha banquete Me amei saonada, eu te amo Ba porra nenhuma Equipe Impacto Francisco Alves Paraná Francisco Alves Paraná pra engravidar por suco, só dá tudo roda e no pelo Jovem na nova cordeão, só quer isso aqui pra dinheiro pra tudo, pra engravidar por suco, só dá com seu banho no pelo